Pois é, o motorista morre depois de tombar uma carreta carregada com cerveja na BR-262, próximo ao Araxá. O acidente aconteceu nesta última quarta-feira, no quilômetro 623 da rodovia BR-262, por volta das 14h, com o tombamento de uma carreta carregada com cervejas em lata. O condutor é morador da capital mineira. Agora, segundo informações da PRF, no veículo só estava o motorista que veio a óbito no local, o condutor da carreta com placas de Itaguara, Minas Gerais. Agora, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o citado condutor tinha uma idade de 62 anos e era natural da cidade de Belo Horizonte. O corpo foi encaminhado para o ML de Araxá. Agora, o veículo encontrava-se carregado com cervejas em lata. situação difícil, né? Eu volto com você nos estúdios.